Eu falei para fazermos uma nova temporada de Freibestral, em que eu venho pelo lado tradicional. E eu venho pela propaganda. E a carne muito feita sem carne, o vinho azul e tudo isso. E no final vamos ver qual é o índice de felicidade. Um encontro nas nossas vidas. O índice de popularidade é um termo de vida. Mas isto é um termo absolutamente essencial e importante. O índice de popularidade é um termo de vida. Mas há aqui algumas pessoas que têm umas perguntas. Eu proponho como metodologia fazer as perguntas todas. Ele tomou a nota do Francisco para ser mais prático. Como se prova pelo que ele disse que é importante a história dos LEDs e das várias coisas que eu vou testar mais. Ele próprio fez isso. Disse que estava há 20 minutos, mas como percebeu que tinha aqui uma boa plateia foi quase dobro. Mas pronto. No final dessa pegada, eu propunho então que, e que eu também que o Luís Rodrigues, o Pedro Ruivo, o Nelson Coelho e o António Lucas, à vez, fizéssemos suas perguntas. Eu, o Francisco, tomará a nota. Responderemos a seguida. Depois só haver novamente as outras perguntas. Esperemos no mesmo momento. Penso que é uma grande iniciativa, mais uma grande iniciativa, do PCMT Inusitado e do Grácio. e acho que os convidados, quer o Francisco Ferreira de Setúbal, onde eu sou vereador, e o Paulo Salvador, que nos trouxe grandes sensações e água na boca dos Açores ao Minho ao Algarve. Portanto, é muito importante tudo isto que nós hoje aqui ouvimos. e também quero agradecer aqui ao nosso amigo Luís Mateu, que está aqui ao nosso algarve hoje novamente, e, muito sinceramente, à Ana Mateus e ao Vítor Navalho, que desapareceram, mas, de facto, têm sido promotores destas tertúlias, mas que são bastante importantes para criar... Falou-se aqui muito em novo paradigma. E o Vítor Navalho é um dos homens que fala em novos paradigmas. E, às vezes, eu digo isto, mas o paradigma, será que a população entende? O português médio, se isto entende ou não entende? Aquilo que o Francisco Ferreira hoje aqui nos trouxe, acho que são coisas de bom senso. São coisas que nos deviam fazer refletir e fazem, com certeza. Apesar de tudo, e como eu disse, devemos ser otimistas, eu acho que as novas gerações já não são só grandes consumidores e querem mais e mais e mais. O Paulo Salvadoras disse-nos aqui, há pouco, a questão do vegan. Dou-vos um exemplo da minha casa. O meu filho tem 25 anos, que é vegan. E há alguns tempos que ele queria cá saber do vegan. Não sei se o vegan é bom ou se é velho, mas as gerações mais novas já começam a tomar consciência de coisas diferentes daquilo que era ter cargos de grande consumo, querer mais e mais e mais, ter os maiores ecrãs, ter tudo isso. Acho que, felizmente, não sei se é por essas tortulhas, se é por maior educação, também em Portugal começa a haver outras formas de pensar. E acho que é muito bom, é muito positivo para todos nós. Para o mundo, para o planeta. Mas depois temos a política, e eu também estou nessas áreas, como sabem alguns. E perguntava, por exemplo, se nós em Portugal, e por um lado bem, que temos muitas energias alternativas, que as grandes, muitas fontes eólicas, fotovoltaicas, etc. Mas a que custo? E quem paga o quê? Porque é tudo muito interessante as políticas que alguns governos tomaram, nomeadamente alguns que andam aí na berra novamente, de mudar isso, mas pagamos como? E a fatura energética, como toda a gente sabe, atualmente é enorme. E essa é a pergunta política, chamemos assim. Mas tudo o resto, acho que... Às vezes há pequenas coisas que eu acho que, gostemos ou não de um mais governo, ou menos governo, mais de esquerda, mais de direita, a história dos sacos de plástico, e dos 10 centros, não sei o quanto é aquilo que custa, goste-se ou não, apesar de não terem estado na tal Cimeira de Paris, mas foi muito positivo. Toda a gente que agora vai ao supermercado, pensa, se vai comprar um saco de plástico, mesmo que seja barato, ou se leva-o de casa. Ou então se leva no carrinho até ao carro e depois põe lá no carro e quando chegar a casa, até ao tanto. Às vezes são coisas muito, passos muito pequenos, mas que nos fazem pensar. E essa dos sacos de plástico, acho que foi um passo muito importante. Como é que podemos mudar isto? De facto, o nosso planeta, como disse Francisco Ferreira, está com uma pegada ecológica enorme. Portanto, porque muitas vezes, mesmo para produzir um carro elétrico, que alguém aqui queria perguntar qual eram os carros que nós trazíamos, não disse nada. Mas, para produzir um carro elétrico, qual é a pegada ecológica das baterias, do lítio, etc? Porque podemos não estar a produzir diretamente a poluição na cidade, aqui no centro de Lisboa, mas a montante, qual é o custo? Portanto, a pegada ecológica, de facto, é muito importante saber o que é que estamos a consumir. Queria só dizer que o pensamento inusitado e toda esta tertúlia, esta organização, acho que deve continuar, e ainda bem pela cidade de Lisboa, mas um desafio também ao Paulo Salvador, para que nos podia levar, por exemplo, a Alcácer de Sal, no distrito do Francisco Ferreira e do meu, teremos também algumas mais carnes, outras mais fêmeas, mais outras coisas, que todos podemos fazer aqui o equilíbrio. Mas podia ser interessante. Estou dizer a Alcácer de Sal porque também temos o rio, temos os mosquitos e temos tudo isso. Não, tudo natural. Para a Alcácer de Natura. Exatamente. Mas que podia ser interessante. Apenas uma graça. Mas que estão de parabéns. Muito obrigado, Francisco, por teres vindo aqui também connosco hoje mais uma vez. E estamos, de facto, disponíveis. Políticos, empresários, trabalhadores, funcionários públicos. De facto, para agricultores, queremos um mundo melhor. Mas acho que a educação, e se nós... Alguém tem na manga, como tinha António Guterres na altura, a aposta na educação. Tem que passar por aí. É um problema de gerações, é um problema de geração. Há um início, há um princípio que está agora a passar, mas temos de facto apostar nisso. As escolas, no primeiro ciclo, é fundamental. Os miúdos estão à espera disso. Nós devemos apostar nisso. É o nosso trabalho e a nossa responsabilidade. Porque se alguns agora querem o jogo, não percebo nada disso, Playstation 4, não percebo nada. Ou queremos o Playstation 5, a responsabilidade é nossa. Porque muitos de nós pais, que gostamos muitas vezes de estar sossegados, e vemos nas mesas ao nosso lado, ou na nossa mesa, os miúdos sossegadinhos a trabalharem, a mexerem nos iPhones, e nessas coisas todas, a responsabilidade é nossa. Portanto, nós é que estamos a criar isso. A nossa responsabilidade é mudar isso. É o desafio. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado, Paulo. Eu queria fazer duas perguntas muito breves. Uma é que falámos há pouco o porquê de uma nova organização, o que é que é diferente da antiga, para nos pôr desses termos. E depois vou focar um bocadinho no que o Luís disse, que é o consumismo e o espírito individual ao coletivo. Mas falou em um promenor, que falou de um telemóvel, e ao fim de 30 dias foram obrigados por elétrico de o trocar por um novo. Então isto é um paradigma da sociedade. Ou seja, não está na lei, na lei do consumidor existe, eu trabalho num fabricante e passo por isso todos os dias. Eu não posso reparar que ao fim de 30 dias não o consigo reparar, tenho que lhe dar um novo ao dinheiro. Então quer dizer que estamos a fomentar o consumo? Então será que o próprio poder político não devia ter feito uma lei diferente? Falou enquanto trabalhador de um fabricante que passa por essa situação todos os dias? É porque depois as pessoas que são mais, ainda bem, têm mais educação e muitas vezes também gostam de fazer-se valer dos seus direitos e com legitimidade. Eu quero um novo ou quero isto porque tenho direito. Posso não precisar. Eu só queria pegar nesse promenor, por isso acho que é um contrassenso, não é? Nós temos que consumir, mas por outro lado também somos obrigados a consumir por leis que foram criadas e esta lei do consumidor diz que ao fim de 30 dias que um banco não pode ser reparado tem que ser substituído ou ser devolvido ao dinheiro. Está na lei. Por isso é impensável não se conseguir de um lado ou de outro. São perguntas telegráficas. A primeira era que gostaria de recolher a sua opinião sobre a água enquanto bem público e a privatização ao nome do recurso de água. A segunda era recolher a sua opinião sobre os biocombustíveis. O que a mim muitas vezes me parece um contrassenso estar a utilizar bens de coletivo que podem ter uma segunda utilização enquanto alimentar e estarem a ser utilizados como combustível e por cima chamarem de biocombustíveis, a sua opinião sobre isso. O terceiro é sobre os oligopólios que se estão a formar na área, o exemplo da Monsanto com a Bayer em áreas tão importantes como genética, biodiversidade e querer retirar dinheiro de algo que é a natureza. A opinião que têm sobre essas três. E a quarta é uma pergunta local e mais política que vai ao repito das outras três. Que é o quererem a utilização à força em Lisboa, uma cidade com sete colinas enormes, a utilização à força das bicicletas e andarem a espalhar corredores por todo lado, corredores que ninguém ou quase ninguém utiliza, maior é o número das pessoas que está lá passeado e agora quererem colocar bicicletas na rua que vão ter um custo unitário de cada uma de 16 mil euros. Por isso é pelas primeiras três que eu tenho sensibilidade para as questões ambientais. Esta quarta parece ser um contracenso. Como o senhor é desta área, eu gostava que traça alguma razoabilidade. Porque eu quando estou em Roterdão percebo. Em Mosterdão percebo. Em Lisboa não percebo. Obrigado. Há cerca de 40 anos, a primeira empresa que começou a investir em energia solar foi exatamente o López Alífero, a BP. Quando se dizia que o López Alífero ia acabar. Neste momento, a diferença é a situação, penso que se calhar o López Alífero vai ter que ficar. Mas se vai gastar tudo. Mas espero que seja assim. Agora, teve evoluções, nomeadamente, da energia solar e da eólica, que há estudos internacionais a dizer que, se for bem aproveitado em muitos, muita da parte energética é realmente suficiente, não é? Tudo, naturalmente. Porque isto do ambiente está muito ligado à energia, não é? São coisas que não são insuficiáveis. Portanto, se está por lá em vento, se está por lá em energia. Há um projeto, que é um projeto do CERN e também do ITERN, que aposta, um projeto internacional, aposta na energia limpa. E esta é a primeira pergunta. Foi para quando isso avança? É conforme as tuifas quiserem ou as elas continuam a controlar o nosso processo ou não? Segundo, a Central Valveras ouvi dizer que ia durar mais de 20 anos. Como é que é possível um número dessas? É que se arrebenta, desempenhamos todos com ela. Não sei como é que é possível isso. A terceira questão tem a ver com a coincidência na Arábida. Eu estou a falar na Arábida porque, realmente, é um problema gravíssimo, numa zona que se pretende turística, que reforte de forte com o momento turístico e nunca mais sai de ali. Aliás, está na nossa região, não é? A outra questão é esta. Quando apostamos em carros elétricos, apesar de Portugal as baterias, os carros elétricos, precisam de uma bateria-prima, muito importante, que é um litio. E, por acaso, Portugal tem as maiores reservas da Europa. A primeira é a Bolívia, a nenhuma modelo dela para ser a Europa. Mas será que esse é o passo final? Será que a evolução é realmente a energia elétrica ou é a energia do hidrogênio? Aliás, já existem táxis em Paris e em Londres a utilizarem hidrogênio. A questão da segurança, penso que já estará no nível de controle bastante razoável. E porquê é que não se aposta nisso? Só se se quiser fazer a vontade, ou se melhor a nós, que é os americanos. Mas, neste momento, é que, neste momento, há muitos políticos que quando comunicam, e qualquer político, eu não diria que se prezes, mas qualquer bom político, sabe que tem que passar o preto ou o branco, o sim ou o não. Eu lembro-me muito bem do caso da Coincidoração, e aproveito até já para falar desse caso, em que eu estava na Coerbos com esse dossiê e rivalizava na altura com o Ministro do Ambiente... Vocês conhecem! E o Ministro do Ambiente, José Sócrates, dizia basicamente assim, a Coincidoração... Chegava o jornalista e perguntava, mas como é que vamos tratar os resíduos, tal, tal, não sei como... A Coincidoração é para avançar ou não? E ele respondia, claro que é para avançar, não há quaisquer dúvidas, não há problemas de saúde, não há problemas tal, tal, e avança. E depois o mesmo jornalista vinha a ter comigo e dizia, então, está a favor ou contra a Coincidoração? E eu percebi, logo, nas primeiras vezes, que eu dizia, bem, não estou nem contra nem a favor, porque a questão é mais complexa. Ah, é? Tchau, tchau. Ou seja, o difícil... Não estou a dizer mal dos ministros. Estou a dizer... Estou a dizer é que, às vezes, a questão é mais complexa, é mais complicada e é muito difícil e... Eu passo a vida a dizer isso aos meus alunos, quer dizer, não esqueçam a ideia do sim, do não, do pró ou do contra, porque a Coincidoração, por exemplo, tem efetivamente vantagens a um conjunto de substâncias em que não tem sentido eu estar a acumulá-las no aterro e continuar aqui com determinado risco, se eu as posso eliminar e até aproveitar alguma energia dessas substâncias numa situação de incidoração em que elas são destruídas em grande parte ou até na totalidade e ficam inertizadas em teores que não representam risco no cimento. Isso é verdade. Agora, é verdade para essas. O problema da Coincidoração, na altura, desde sempre, foi que eu só falava, eu punha no mesmo saco estas substâncias e as outras que tinham outras alternativas preferidas de tratamento. Mas, como isto já ocupava um minuto e meio, quer dizer, já não dá. E eu gostava de estar-vos a falar disto porque, realmente, quase todos os fogos que vocês puseram aqui precisavam de uma discussão mais ampla, não é? Começar, por exemplo, pela energia. A energia renovável, Portugal, a dependência de Portugal é de 71%. Nós compramos 71% da nossa energia. E, portanto, e somos dos países, por exemplo, somos o país que tem maior número de horas de sol na Europa. Somos o país que tem uma quantidade de recursos endógenos, aliás, bastante diversificados. E, numa altura em que o petróleo, mesmo que exista, tendo em conta o Acordo de Paris e não só, eu não o vou poder ganhar. Eu vou mesmo ter que deixar no ciclo. Porque, se não o deixar, garanto-os que a temperatura vai continuar a aumentar. Estamos a pôr mais células na atmosfera. Ainda esta semana temos um recorde de uma concentração de 400 partes por milhão média à escala mundial. E, portanto, a questão da energia não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Porque eu, numa primeira fase, eu consegui ter, este ano, quatro dias e meio de seguida de energia, de electricidade de fontes renováveis. Foi um recorde fantástico, mesmo à escala europeia. Mas conseguiu, à custa de ter uma série de eólicas neste momento, de ter o aumento de potência das barragens, e o solar neste momento ainda só está a começar um bocadinho. Mas conseguiu, porque criei economias de escala, à custa de, efetivamente, estar a subsidiar essa energia renovável. No entanto, e para terminar aqui, queria-vos garantir duas coisas. A primeira é que, o que é pago na vossa fatura de electricidade, de subsidiação, entre aspas, às energias renováveis, é menor do que é pago de subsidiação às fontes não renováveis de produção de electricidade. Eu, para garantir que a central de SIN está disponível, que a central do PEC está disponível, se for preciso, etc., isso representa um peso muito grande e maior no meio disto que as renováveis. E foi à custa também desta subsidiação que houve, que neste momento, por exemplo, ao nível do solar, eu já nem preciso de subsidiação nenhuma. Eu tenho em casa 20 painéis solares. Na altura, o sistema, que foi subsidiado à custa de uma tarifa unificada, custou-me 20 mil euros. Só acabei com as minhas contas de pagar ao fim de 8 anos. Neste momento, o mesmíssimo sistema, eu sou capaz de o instalar por 500 mil euros. Mas isto foi porque eu, quer dizer, não só em Portugal, como em uma série de outros países, fomentei a tecnologia, o painel deste momento, que se compre, tem o dobro da potência do painel que eu tenho. Portanto, houve inovação, houve tecnologia, houve economia de escala, etc., portanto, eu tenho que ter aqui uma visão suficientemente abrangente, mas esta de eu ainda depender de 72% de energia do exterior, leva-me a dizer que eu tenho de continuar a investir em energias renováveis. Com a mesma fração de subsidiação? Não. Muito menos. Já não é possível. Porquê o zero? Bem, como vocês devem imaginar, o zero vem de zero poluição, zero perda de adversidade, zero emissões, etc. E foi um projeto de várias pessoas que estavam na Coelhos, de olhar para promocionar mais a margem, com a questão económica, com a questão social, na união dos objetivos para o desenvolvimento estantário. E também, diga-se a verdade, resultou de algum conflito interno, de divergências com a direcção que foi eleita a alguns embastros do ano passado. E, portanto, houve aqui um misto de duas vertentes que levaram à formação da zero, que têm muitas pessoas novas com treinamento à cartola zero. Aliás, desafio-vos a todos os vós a serem sócios da zero, são 5 euros por ano. A página para conhecerem as áreas temáticas, de trabalho, etc., é zero.org. E ainda só temos 650 sócios, gostávamos muito de tentar chegar aos 1.000 deste ano. Portanto, fica a parte da publicidade. Em relação... E, portanto, é um projeto em que estamos muito felizes, partamos muito bem. É café. É bem. Eu ofereço algo, porque eu, com café, garanto que consigo estar acordado até domingo. E já vi o que é que os senhores ouvirem até domingo a falar? Não. Agora, se for descartar em nada. Ok. Muito bem. Para só contarmos uma história, que contei alguns lá fora. Eu, quando fiz em Direito do Ambiente, éramos 25. Era eu e 24 mulheres. Não era o único homem. Aliás, por isso também... Por isso é bom. Não, e estás-me ficar na canta do cabelo, lá... E o que era curioso, é que todas elas bebiam café, quando era preciso fazer diretas para entregarmos relatores, e eu também não devia café. Mas, a partir das duas da manhã, todas dormiam, e eu era o único que fazia o relatório. E não tem a ver com as diferenças de gente. Tem a ver com o que é visto. Mas tinha uma compensação no fim, não é? Sim, sim, sim. Queria mais que a ver. Exatamente. Ora bem. Em relação à questão do consumo. Bem, realmente, quer dizer... Esse é um dos paradigmas que nós temos... Nós temos que construir uma sociedade em que as próprias empresas, as estudos da União Europeia, que dizem que a reparação de natural-domésticos é uma oportunidade de criação de emprego, com muito menos recursos naturais. Mas, para isso, é preciso investir em normalização, é preciso investir... Não imaginam como é difícil, para quem repara o natural-doméstico, ter acesso às peças, aos manuais de expressões, à descodificação, da reparação de natural-domésticos, que pode ser reparado. Muitos não podem. E, portanto, eu tenho que realmente mudar a forma de relacionamento entre o tipo de... Este computador torcido é fantástico. Avariou-se uma tecla, que ainda por cima era uma tecla muito querida a minha, porque era o F, e nada de palavrões, é F de Francisco, e Ferrara, e FF, que é o meu leiro. Então, Shiba obrigou-me a comprar um teclado todo novo. Não foi a tecla, foi um teclado todo novo. Quer dizer, portanto, quando eu não consigo ter realmente esta capacidade de resposta em relação aos que o natural-doméstico suponho, não vou. Portanto, daí é preciso mesmo, e é por isso que os governos, e o Luís dizia isso, e eu acho que é muito importante, a história dos sacos de plástico. Foi o governo que decidiu, portanto, há coisas que têm que ser os governos, não pode ser o cidadão, há coisas que são do cidadão, mas também têm que ser os governos a tomar as decisões. e são fundamentais nesta época. Privatização da água. Bem, eu acho, é que não deixe-me ser curioso, como para dizem que eu vivi dois anos nos Estados Unidos, não há companhia nenhuma privada de fornecimento de água, nem em alta, nem em baixa. A água é pública de uma ponta à outra. Faz-me a impressão, podem perguntar, mas é dramática esta história da privatização ou não. Se querem que vos digam, eu acho que realmente é daquelas coisas que eu preferia que não fosse privatizada. Mas, principalmente, acho que o equilíbrio que conseguimos neste momento, que é eu ter uma boa regulação ao nível da baixa, da chamada distribuição em baixa, e a distribuição em alta não ser privada, parece-me um equilíbrio satisfatório. Porque, realmente, eu percebo que alguns municípios não possam não ter a capacidade e não possam não querer ser eles a assumir essa tarefa e, portanto, possam ter a liberdade de privatizar, com cuidado que aqui não há privatização, de concessionar, durante um período de 30 anos, alguém para fazer a distribuição da água, desde que haja uma entidade reguladora que, obviamente, imponha as condições para essa água chegar às pessoas. Em relação aos biocombustíveis, cá está, mais uma vez, há vantagens e desvantagens. Eu não sei se vocês têm a noção, mas, em Portugal, nós enviávamos o nosso biocombustível gratuitamente, praticamente todo, para Marrocos. Porque nós somos os elevados produtores de biocombustíveis. Não diretamente, mas as nossas rações de animais, como é que são feitas? A nossa alimentação animal, como é que é feita? São sementes que valem, o Brasil, por exemplo, de soja, são transformadas cá em farinha e, nesse processo, o óleo da semente que é extraído é oferecido para a Horta África. Neste momento, esse sozinho é utilizado para fazer biocombustível. Portanto, e na mesma, essa soja é utilizada para alimentação, ou diretamente humana, ou animal, etc. Até aí não há propriamente uma competição. Agora, como é evidente, em muitos casos há. Nos Estados Unidos, eu uso milho, que é uma cultura enorme, que requer imensa água, fertilizantes, etc., para fazer biocombustíveis. e que é, claramente, uma... tal como a soja, uma cultura alimentar. Eu destruí floresta na Indonésia para cultivar palma, até mais não, que nós incorporamos, no nosso caso óleo, em Portugal. Portanto, os biocombustíveis, que supostamente foram criados para eu utilizar o carbono retido pelas plantas a partir da atmosfera e não estar a pôr carbono mais na atmosfera, há muitos biocombustíveis que se chegam à conclusão que a quantidade de carbono que eu uso na sua produção é quase igual à do petróleo. Portanto, mais uma vez, não há nem preto nem branco, há muito cinzento, muita complexidade, e, realmente, eu tenho biocombustíveis que vale a pena fazer a aposta, noutros, que estão mesmo a utilizar, são, efetivamente, uma má aposta do ponto de vista ambiental. Em relação à concentração da Baia de Monsanto, realmente há esta grande questão que se coloca, que é quem é que regula a propriedade do ADN das plantas, da manipulação genética, de todo um conjunto de questões épicas e de propriedade, etc., que temos. E há uma enorme concentração, realmente. A Baia de Monsanto, no fundo, elas quase não produzem, elas não produzem nada, elas não, elas, pura e simplesmente, movimentam o negócio que depois acaba por se ingir a um conjunto de propriedade intelectual que é utilizada, que depois tem uma repercussão na prática, na forma como as culturas se desenvolvem. Eu acho que é indesejável, acho que é uma concentração demasiado grande, não percebo como é que nós protestamos, tanto às vezes pela concentração de alguns oligopólios nos setores, comunicações, etc., e não protestamos neste caso. Bicicletas e ciclovias. Bem, eu devo-vos dizer que aqui mudei um bocado a minha opinião. Eu vi uma apresentação absolutamente espetacular de um consultor e foi agora na Semana Europeia da Mobilidade. Ele aí uma hora prendeu completamente a assistência, mostrou slides de 200 cidades, aliás, mostrou 631 slides, porque eu era moderador e via muito de slides que eu tinha. não é brincadeira conseguir fazer 10 slides por minuto, prender a atenção das pessoas e mostrar que realmente é possível eu usar as bicicletas em sítios tão direitinhos como Amsterdão e tão dramáticos como Lisboa. E realmente vocês vão ver e aqui não estou a inventar, na faculdade nós fizemos um trabalho que tem a ver com a avaliação das emissões da polícia atmosférica, o número de bicicletas que neste momento está a passar na zona do Campo Grande e da Vida República, mesmo com obras, não para de aumentar. E vão ver precisamente uma série de pessoal jovem, etc, a fazer estes circunstos. Bem, será que eu posso ir para o bairro Alto? Será que eu posso ir para as sete ruínas? Ah, se calhar eu não posso. Será que o investimento é muito elevado? Se calhar é exagerado. Se calhar eu não... se calhar há um projeto de ter bicicletas elétricas, a Águeda tem um projeto com bicicletas elétricas e a Águeda é bastante alto e baixo e que funciona bem. E o custo foi muito mais baixo. Portanto, eu acho que aqui... E uma das coisas que esse orador dizia é que eu não posso... Eu tenho que criar um espaço público que as pessoas gozem e utilizem, etc. E isso demora tempo até a pessoa chegar à bicicleta. Ou seja, eu queria-se dizer assim, para o que é que eu estou a criar as ciclovias todas? Se não é de ninguém. Eu tenho de criar as ciclovias para começar a ter uma resposta. Não posso até bem exagerar. Vejo o caso do veículo elétrico onde eu acho que se exagerou. eu não tinha na altura em 2008, estamos a falar há oito anos, não tinha praticamente veículo elétrico nenhum, enchi tudo de postos, postos esses que neste momento estão praticamente todos estragados e desatualizados e não utilizados, etc. E degradei um bocado a própria imagem do veículo elétrico a custa disso. Portanto, eu tenho que saber fazer as coisas num momento certo e com o custo adequado. Em relação à energia, se eu me puser sentado à espera da fusão, que é o grande milagre para eu resolver o paradigma energético, para as tantas, bem que posso esperar sentado. Se tiver um milagre, fantástico. Mas se não tiver, estou feito. E, portanto, é como houve uma enorme esperança, uma coisa que se chamam o CCS, o CCS, ou Carbon Capture and Storage. A ideia era, eu conseguir tirar o carbono depois de eu queimar o petróleo, o carvão, etc., eu tirava o carbono e depositava-o debaixo da terra. E eu nunca iria mais sair lá e, portanto, eu não tinha problema em continuar a usar o carvão, o petróleo, etc. Pensava-se que, em 2010, eu já conseguia ter pilotos de grande escala a fazer isto. Depois adiou-se para 2015. Neste momento, já estava diálogo para 2020 e, por exemplo, a Noruega, que era um dos grandes, porque isto é uma tecnologia que também é utilizada na exploração de petróleo, a própria Noruega já esqueceu um bocado da ideia. Portanto, eu acho que temos de contar com aquilo que está a evoluir bem e aí, passando para os carros elétricos, eu acho que o carro elétrico tem realmente futuro do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista da segurança e do ponto de vista do preço. Eu conduzi um carro, um carro endogéneo, nos Estados Unidos, em que tive que fazer consequentas declarações em que eu quase pagava para milhões de dólares se se bandalhasse o carro. Portanto, também vos digo que andei muito pouco para ter certeza que não havia problema. Portanto, os carros elétricos têm, aliás, a aposta da eletricidade é evitada. Nós, neste momento, em termos de energia final, temos 28% da energia que utilizamos na forma de gasolina, de gás óleo, de lenha, de uma série de coisas, 28% da eletricidade. Isto não vai parar de aumentar. E, além disso, é aqui que nós temos a ganhar. Porque é na produção da eletricidade que Portugal tem a hipótese de fazer a diferença usando mais renováveis. Se forem para a Polónia utilizar um carro elétrico, os que são lá, estão a utilizar a eletricidade devido a de centrais térmicas que têm um rendimento de 30%, em que 70% é logo desperdiçado. Agora, se Portugal continuar a fazer uma aposta na eletricidade renovável, eu tenho aqui, efetivamente, uma oportunidade. É uma oportunidade não é, não é, porque os carros, realmente, têm baterias de lítio, exigem recursos, portanto, eu tenho que apostar numa mobilidade mais suave, na proximidade dos locais de trabalho, de eu poder, se calhar, trabalhar em casa um ou dois dias, de eu utilizar o transporte público, de eu ter mais facilidades para usar o transporte público, e esse também ser mais amigo do ambiente. Portanto, eu tenho que ter sempre uma visão mais abrangente e não esconder os problemas que existem. Por último, a aproximação da Arrávia, eu acho que já expliquei um bocadinho, mas só dizer que agora também é evitado. Vamos lá ver, por cima da Arrávia já não, ainda por cima, há muito mais longos anos de vida, porque o que está em causa é a massa de calcário que ali está. É isso que foi constitucional, não é? E como há um pequeno desconstrução em Portugal, e nos países próximos, em maior concorrência, aquilo vai mais devagarinho, portanto, vai lá ficar mais tempo ainda. Mas houve um governo que assim decidiu, e portanto, é muito difícil, mas é que algum governo tenha muito dinheiro para, ou haja uma revolução boliviana em Portugal, não estou a ver grande forma de interrupção disso. Almaraz é realmente uma preocupação grande, felizmente, o Ministério, o Ministro do Ambiente acordou e percebeu que tinha que chatear a Espanha, porque Espanha decidiu esta semana, ou melhor, pegou um primeiro para ser positivo para instalar uma autobus ou algum depósito que existe no Rio de Janeiro. Quando esse depósito, se a central chegar ao fim em 2020, ele só será preciso em 2020. E eles querem o fazer já. E querem o fazer já porquê? Porque aí, efetivamente, prolongou, do ponto de vista da gestão do combustível do Rio de Janeiro, a central para mais 10, 20 anos. Agora, a central vai chegar aos 40 anos de vida em 2020 e, portanto, será uma ameaça, será um risco sempre cada vez maior quanto mais idosa for. Não é preciso olharmos para os centrais, basta olharmos para nós para percebermos que a idade tem os seus custos. que é, portanto, é, portanto a...